Ah, conta aí qual é a perdida Tu lembra daquela negra que tu ficasse lá na prainha, a toninha boca de fossa? Pela hóstia, eu não esqueço essa história Esqueço uma porra, ela gravou um vídeo aí e tá rolando o Gil gritando por tu Uma resenha dessa eu vou perder, peraí que eu vou te mostrar Presta esse beijo em mim, e antes de amar meu bem Presta esse amor em mim